Dos lados de onde eu venho, não há nenhuma folha verde. E o que dizem elas que lá vai, lá vai, são frescas e belas, ai, 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 ai. Peguei lá um copo d'água do fundo da minha fonte. E o que dizem elas que lá vai, lá vai, são frescas e belas, ai, 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 ai. E o que dizem elas que lá vai, lá vai, são frescas e belas, ai, 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 ai. Peguei lá um copo d'água do fundo da minha fonte, eu vou, mas eu torno a ver. E o que dizem elas que lá vai, lá vai, são frescas e belas, ai, 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 ai. O caminho é liberto, ninguém me pode impedir. E o que dizem elas que lá vai, lá vai, são frescas e belas, ai, 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 ai. E a ladeira do meu monte, a costosa de a subir. E o que dizem elas que lá vai, lá vai, são frescas e belas, ai, 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 ai. E o que dizem elas que lá vai, lá vai, são frescas e belas, ai, 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 ai. A ladeira do teu monte, a mim não me mete medo. E o que dizem elas que lá vai, lá vai, são frescas e belas, ai, 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 ai. Seguir-me a lora mais tarde, vou quatro ou cinco mais cedo. E o que dizem elas que lá vai, lá vai, são frescas e belas, ai, 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 ai. Meu amor, vem ao meu monte, quantas vezes tu quiseres. E o que dizem elas que lá vai, lá vai, são frescas e belas, ai, 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 ai. Que eu opte muito e não vou, que nas tardadas morrei. E o que dizem elas que lá vai, lá vai, são frescas e belas, ai, 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 ai. E o que dizem elas que lá vai, são frescas e belas, ai, 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 ai. Amém.